Opa, e aí zoeiro? Beleza? Seja bem-vindo à nossa série diária de Ultimate Team e hoje, galera, teremos aí o desafio dos swaps da Espanha. Já deixa o teu like, 400 likes amanhã tem vídeo novo, comenta alguma coisa pra gente aumentar o engajamento desse canal e, é claro, te inscreve aí. E o nosso objetivo de hoje é vencer seis partidas do Amistoso Futeal Vivo, uma liga, né, que só pode uma liga no time, com sete jogadores primeiro dono da Liga Espanhola. E também dar cinco assistências de bola enfiada com os jogadores da La Liga, também aí, nesse modo, uma liga, o Amistoso, né. Mas, pra isso, nós precisamos montar o nosso elenco, então vamos começar a montar o nosso elenco. E tá aí, pessoal, jogadores da La Liga, né, a gente tem um time bem razoável com o pack que a gente tirou ontem dos swaps. Se você não viu, eu tirei três Futuro Stars, talvez eu coloque aqui no card aqui em cima, rapaziada. Ou talvez é só mais fácil você entrar no nosso canal aí e ver o último vídeo, né, a gente tem bons jogadores. Por exemplo, esse Isaac aqui, que tem cinco de perna ruim e quatro de fintas. Muito interessante a cartinha dele, galera. Também temos o Gaiá pra botar na lateral esquerda, temos o Casemiro pra botar no meio. Então a gente tem uma galera muito forte da Espanha e tem tudo pro nosso desafio ser bem tranquilo de fazer. Mas você sabe que nada é fácil no FIFA, né, rapaziada. Às vezes as coisas se apresentam de uma maneira e dentro do campo é outra. Então tem que manter o foco e tentar fazer boas partidas aqui com esse elenco e, claro, fazer os gols. Então bora lá fazer aí o desafio da Liga Espanhola, né. Só que, galera, saiu mais o Melhoria Dupla 85+, galera. Eu vou tentar fazer esse aqui. Eu sei que eu não deveria, mano, mas eu vou tentar, tá, galera? Eu vou... Ah, mano, é legal pro conteúdo, né? Eu sei que vocês gostam de ver esse tipo de pack. Eu também gosto. Então vamos ver se a gente tem alguma sorte com o pack aqui 85+, novamente, né. Na verdade, a gente teve muito azar. A gente tirou... Eu não vou falar pra vocês quem a gente tirou. Eu vou deixar vocês assistirem depois do último vídeo, caso você não tenha assistido. E, galera, eu vou mandar esse elenco aqui pra fazer essa Melhoria Dupla, tá? Vou mandar esse Thomas Miller aqui, porque o Thomas Miller é muito ruim. E vamos ver aí, galera, o que que vai rolar nesse desafio, galera. Manos, tomara que dê bom aqui pra gente, pessoal. Porque eu preciso de um cara top. Cara que venha pelo menos um Rashford, tá ligado? Eu sei que eu não deveria mandar o Thomas Miller ali, porque ele é mais de 85. Mas, cara, eu vou tentar. Vamos tentar. O negócio aqui é se divertir. O negócio aqui é produzir um conteúdo bacana pra vocês. Lembrando que eu vou jogar WL, né? Vou fazer uma transmissão ao vivo. Lá naquele site todo azul, sabe? Começa com F, do tio Mark. Eu vou fazer lá uma transmissão ao vivo na parte da manhã, porque eu tenho até as 3 da tarde pra completar o último objetivo do Sweps, beleza? Então vamos lá. Dois jogadores raros de classificação 85+. Galera, vamos puxar o Neymar? Vem, Neymar! Ó, lacei. Lacei o Neymar. Lacei o Neymar, rapaziada. Não é walkout. Não acredito, gente. Não é walkout. É brasileiro. É zagueiro. É o Thiago Silva de novo, meu Deus do céu. Inacreditável futebol clube, torcedor. Tá de sacanagem, mano. Ah, não, meu amigo. Ah, não, meu amigo. Aí eu me lasquei. Olha, o fino do fino com essa... Mano, aí eu... Nossa, nossa, nossa senhora. Vamos lá jogar o Amistoso numa liga, mano. Porque essa daí... Gente, gente. O que vocês tiraram? Bota nos comentários aí. Porque, mano, doeu o coração agora, rapaziada. O que foi isso, galera? E tá aí o primeiro time encontrado aí com Suárez, Gonçalves, um time forte, né? De Jong, Messi, timezinho bem cardido, rapaziada. O pior aqui é ter que fazer os gols de bola enfiada. Isso é uma coisa que vai prejudicar bastante o nosso esquema. Mas vamos lá tentar fazer história, galera. Olha a batida da equipe adversária. Gol! Luizito Suárez marca pra eles. Tá lá, pessoal, mais um time encontrado aí, um time inglês dessa vez, com esse Adama Traoré, que vai ser um, mano, sacrifício passar por ele. Lembrando que aqui nesse desafio, né, a gente leva o gol, a gente quita. E quando a gente faz o gol, a gente espera que o cara quite também. Então, não se assustem se os jogos forem bem rápidos, assim, bem cortadinhos. Principalmente quando eu levar o gol primeiro, que eu vou sempre quitar pra ajudar a galera. Olha a jogada pro Shakira. Batida! Gol da equipe adversária! Mano, eu vou fazer um negócio, galera. Eu vou comprar o Dembélé, pessoal. Porque eu quero o Dembélé pro time reserva, pro time que vai pra Wikileague. E também já vou aproveitar pra colocar ele pra esse desafio aqui, que não tá nada fácil. Dois jogos, duas derrotas. E bora lá então, pessoal. O time espanhol agora. Eu não sei se eu vou botar, mas, galera, mas teve dois jogos aí que os caras quitaram em 0x0. Não sei o motivo. Mas vamos lá continuar, então, pra ver o que vai rolar, galera. Olha o Rakitic na bomba! Gol da equipe adversária! Três jogos, três derrotas, galera. Nossa, mano, o desafio da Espanha tá muito difícil, gente. É o quinto jogo. Dois foi 0x0, os caras quitaram. E eu tô meio que perdi três já, velho. Nossa senhora, mano. Bora lá então, pessoal, pra mais um game. Tá aí o time espanhol com Messi e companhia, galera. Vamos nessa pro game, torcedor. Olha o Bright White. Boa jogada a nossa equipe. Bola rolada embaixo. Dá pra fazer? Dá pra fazer? Dá pra fazer? Goal! Lemar! Aberto o placar do futebol. Vamos torcer pro cara quitar, né, rapaziada? Apertei pause aí. Vamos ver se o cara quita, galera. Espero que quita, mas pelo visto não vai. Olha só que boa bola, que boa jogada! Com o Lemar! Marca pra nossa equipe. 2x0 no placar. E temos um jovem aí que não vai ajudar no desafio, galera. E lá vem o Isaac pra nossa equipe. Uma bobo! O goleiro fez a defesa. Botou o Bright White. Parou o Bright White. Recolheu. De Jong. No passe perfeito ali pro Lemar. Ele limpou a marcação. Lemar parou. Limpou. Bateu. Feito! Lemar! 3x0 no placar, rapaziada. Vamos ver se com 3 o cara sai, né? Pelo amor de Deus. Olha o Isaac de frente pro gol. Cavou o Isaac! 4x0 no placar. Finalmente teremos o rei de Kid. Tive que fazer 4 pro cara quitar, velho. Vamos lá. E tá aí, pessoal. Mais um cara com Messi Tote, velho. Nossa, eu queria muito ter esse Messi pro desafio. Mas não é o caso. Então, bora lá. Pra mais um game pra concluir esse desafio. Olha o Isaac colocou pro Bright White. O Bright White tá de frente pro gol. Bright White. Cavou! Feito! Goal! Bright White! Cara, eu só não sei se contou como bola enfiada esse passe, galera. Mas bora lá que o cara não vai quitar também. Olha o Dembélé limpou. Bateu o Dembélé, voltou. Tá lá! Dembélé 2x0 no placar. Olha o Dembélé vai pintar o Wattabuck por pouco! Goal! Dembélé 3x0 no placar. Mano, hoje a galera não quer ajudar, rapaziada. Meu Deus! Olha a bola no Isaac. Isaac de frente pro gol. Acabadinha! Golaço! Aço! 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 Vamos ver se com 4x0 ele quita, galera. Bora lá! Olha o Carrasco pra equipe adversária. Gol! Messi marca pra equipe deles. 4x1 no placar, galera. E tá lá, rapaziada. Vamos finalizando mais um game. Conseguimos somar mais uma vitória aí com gol de bola enfiada, rapaziada. Vamos avançando. Vamos ver como é que tá os objetivos lá? Bora lá! E olha aí, galera. Concluímos o objetivo diário também, né? O objetivo diário que é muito importante pra gente fazer o progresso nas temporadas. Provavelmente a gente não vai conseguir, galera, a parte da temporada do jogador. Será que a gente vai chegar no jogador? Deixa eu ver. É, faltam ali 6 mil pontos de experiência, caras. Ah, velho. Eu acho que a gente não chega mais aqui. Poderia pegar o Bacambu, por exemplo. É, eu acho que a gente não chega, gente. Mas o pack é que dá pra chegar, beleza? Vamos ver como é que tá o objetivo aqui da troca de ídolo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Troca de ídolo da Wikileaks que eu falei pra vocês que eu vou fazer. E aqui, ó. Tem que fazer 6 vitórias e fazer mais 3 gols de bola enfiada. Bora lá! Bora então, pessoal. O time inglês com o Pogba e o Aubameyang ali da Europa League, caras. E esse Wernerzinho em forma, hein? Imagina esse Wernerzinho vindo no nosso pack, galera. Meu Deus! Bora lá! Olha o Sterling contra o Piquet. Cruzamento na área! Gol de Timo Werner pra equipe adversária, galera. Bora lá então, pessoal. O adversário encontrado aí. Um time inglês com o Kanté. Bernardo Silva, Zaha, Mané. Timezinho brabo aí pra gente enfrentar, galera. Olha a bola pro Isaac. Isaac cavou! O goleiro pegou! Não acredito, gente! Eu ia fazer o gol com o triângulo ali. Mas o goleiro adversário buscou essa cavada. Isaac pro Dembélé. Dembélé de primeira! Gol do Dembélé! Bora que bora, galera. É mais um que não vai rolar, galera. Os caras não quitam, gente. Olha o Bright White. Bright White arrumou o Dembélé na batida! Feito! Vai quitar, galera. 2x0 no placar. Quitou, gente. Mais um objetivo feito. Então faltam dois gols de bola enfiada e três vitórias. E tá aí o cara com o time espanhol, rapaziada. Com Beckham e companhia. Militão, Nacho, Torreira. E vamos nessa. Olha a bola do Dembélé pro Isaac. Isaac ficou de frente pro gol. Cavou na trava e voltou. Dembélé, gol! Gol, Dembélé! O cara vai quitar, eu acho. Quitou, rapaziada. Então contou só com uma vitória. Não contou, infelizmente, com uma bola enfiada. Se o Isaac tivesse feito o gol, aí teria contado, rapaziada. Mas vamos lá pro próximo. Antes de ir pro próximo jogo, teve o objetivo concluído, pessoal. O mosaico do estádio. Mano, só concluo esse esquema de estádio, rapaziada. Ah, ganhamos aí um pacote ouro de dois jogadores também. Vamos abrir aí pra ver se a sorte tá do nosso lado, né? Deixa eu ver aqui o objetivo mais uma vez do troca de ídolo, só pra gente ter ideia. Ah, peraí. Troca de ídolo aqui. Peraí, peraí, peraí que eu tô ligado errado. Troca de ídolo tá aqui. Troca de ídolo da liga, rapaziada. Então tá aí, ó. Quatro vitórias. Faltam dois gols de bola enfiada e duas vitórias, rapaziada. Vamos abrir o pack aqui, então? Eu só vou abrir o pack de jogadores e o de cosmético eu abro aqui sem vocês precisarem esperar aí, porque não faz diferença alguma, né, galera? Deixa eu aqui abrir o pack e vamos ver. Não é walkout, também não é telão. É um jogador normal e é o grande Gomes. E tá aí, pessoal, um time mais uma vez com esse Messi e Totti, né? Esse Messi aí, pra quem pegou, né? Eu acho que já acabou. Vai ser eterno nos objetivos, né, pessoal? Dei bobeira, tinha que ter pegado esse Messi aí. Mas não dá pra ficar chorando, né? Vamos pro próximo game. Tem que fazer de bola enfiada pra tentar ganhar aí o objetivo. Olha o Lemar, boa bola. Dembélé passou, bola pro Dembélé de primeira batida. O goleiro pegou. Puxa vida, rapaz, esse negócio tem que fazer o gol com o triângulo, velho. É muito ruim, né, gente? Olha o lançamento na frente pro Isaac. Isaac colocou na frente. Isaac bateu cruzado. Cortou a... Olha o Bright White pro Isaac. Isaac parou, limpou, bateu. Gol, gol, Isaac. Perna esquerda pro fundo do gol. E tá lá o cara quitou, galera. Vamos ver se contou esse triângulo. Acho que contou, rapaziada. Vamos pro próximo jogo. Se fizer no próximo, acabou. Bora lá então pro próximo game, galera. Acabou que eu não consegui ver aqui o time adversário. Mas tá aí, vamos lá pro... Pode ser que seja o último jogo, gente. Mas o time do cara aqui é bem interessante. Vamos lá, é um time espanhol, beleza? Olha que grande jogada. Bright White procurou a jogada. Lemar rolou. O Isaac quase pinta o gol, galera. Vai, De Jong. Vai que dá. Bright White arrumou. Isaac procurou o passe. Bright White pro Lemar de primeira. Tô tentando arrumar com o triângulo. Só que não é pro triângulo essas jogadas, galera. Lemar. Isaac trouxe ela. Colocou Dembélé. Não deu. É, esse que é o complicado. Tipo, dá pra ter feito o gol, sabe, galera? Mas tinha que ser com o triângulo, mano. Olha que grande jogada. Só fazer Isaac. Gol. Isaac. Pode ter sido o gol, galera, pra completar o objetivo. Se o cara quitar, a gente completou o objetivo, gente. Vamos ver o que acontece. Lemar parou, arrumou pro Isaac. Isaac abriu. Olha só a batida. Feito. Dembélé pro gol. Gol. Dembélé basicamente garantindo pra gente aí, rapaziada, o objetivo de bola enfiada, né? E a vitória também vai se encaminhando. Infelizmente, o cara não quer sair. Olha o Bright White. Trouxe ela. Bright White rolou atrás. A batida. E... D3. 3x0 no placar pra gente. E agora o cara vai quitar, eu acho, rapaziada. Acho que agora ele quitou. Então tá lá, galera. 3x0 no placar. O cara desistiu. Vamos avançar porque tem objetivo completo, rapaziada. Isso mesmo. Completamos aí mais um Icon Swap. Agora da Espanha, né? Hoje, infelizmente, aí o pack 85+, não deu bom, né? Mas vamos lá ver o que a gente ganhou de objetivo. Creio eu que tenha sido só esse. Vamos dar uma olhadinha aqui. Objetivos dois concluídos. Objetivo diário, beleza? Que já tinha concluído. Troca de ídolo aqui da La Liga, né? Parabéns. Ah, mais XP também. Ganhamos mais XP, né? Veio aí o jogador do Swap. E também temos mais... Ó, conseguimos um pack, galera. Conseguimos mais um packzinho pra gente. Progresso aí do amistoso do Fute ao Vivo, caras. É isso? Mais 500 XP. Muito bom pra gente. Infelizmente, acho que a gente não chega lá no Bacambu, né, galera? Mais um objetivo concluído. Progresso da temporada. Vamos abrir esse pack aqui que a gente ganhou pra ver o que que vem aqui. Pacote com 75+, de classificação. É um packzinho bem ruim, mas dá pra abrir pra tentar, quem sabe, alguma coisa aí, galera. Eu tô aqui preocupado com a gravação, galera. Vamos ver aí. Bora que bora. Jogador raro de classificação 75+. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos ver. Olha aí. Ocaute! Vamos, gente. Inglês. Volante. Henderson. Beleza, rapaziada. Jogador de classificação 75+, em 86, pessoal. Aê, galera. Um ocaute num pack horroroso, meu amigo. Beleza, caras. Beleza. Um ocaute num pack horroroso. Mas tudo bem. É isso aí. Não esquece de deixar o seu like, o seu gostei, que é muito importante. Espero que vocês estejam gostando da série. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Tamo junto, rapaziada. Vamos tentar bater os 400 likes pra gente conseguir trazer um episódio novo pra amanhã pra vocês. Também lembrando que eu vou fazer aquela transmissão ao vivo dos jogos da WL. Lá naquela rede social azul. Começa com F. Procura lá dentro o pior gamer do mundo que você vai encontrar a minha página. E lá você vai assistir. Eu tenho até as 3 da tarde, sexta-feira. Então começamos ali às 8 da manhã. Beleza, rapaziada? Tá aqui, ó. É o último objetivo do Swaps que a gente precisa concluir. 18 vitórias. Não sei se vai dar. Mas tamo junto. Valeu. Até a próxima. Aquele abraço. Falou e fui! Tchau, tchau. Amém.